Bom dia, replay na área e logo dizendo, prepara que agora é hora do show de mistura, música e futebol. O que tem a ver entre o sucesso da Anitta e os times pernambucanos, hein? Nossa reportagem vai explicar e você com certeza vai ficar babando. Quem nunca escutou esta música? Quem nunca ficou babando por esta morena? O show das poderosas da cantora Anitta é uma das músicas mais tocadas e comentadas. Todo mundo já ouviu no ritmo original. Mas agora prepara que é hora do show de Boça Nova. Caio, Tiago e Gabriela fizeram a versão da música na brincadeira. A ideia uniu os três. Surgiu bem de brincadeira eu em casa, ouvia a música, gostava, né? Música estourada já, fiz uma versão. Quando eu vi, assim, eu fiquei encantada e depois falei com o Tiago, né? Aí, peguei o violão, fiz por cima e deu no que deu. Quando colocaram a música na internet, foi um sucesso relâmpago. Em cinco dias, mais de 200 mil acessos. Eu fiquei, assim, sem acreditar e Tiago, na maior empolgação lá. Gente, nossa música está fazendo sucesso. Eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Até na Coreia, bicho. Tem autos até na Coreia, na Dinamarca, na Noruega, Japão. Eu não sabia o que fazer. O pessoal adicionando, todo mundo vindo comentar. E, assim, ah, que voz linda. E eu, meu Deus do céu, me viram cantando. A procura foi tão grande que eles resolveram gravar um clipe. Eles não são músicos profissionais e ainda nem deram nome pra banda. Gabriela mesmo, quem diria, com essa voz, só cantava no banheiro. Eu sempre fui cantora, assim, de casa. Cantava lavando prato, tomando banho. Nunca foi nada de fazer algo profissional. A primeira vez que eu entrei no estúdio pra gravar mesmo foi aqui. Depois do sucesso virtual, eles planejam agora fazer versões de outras músicas. Teve gente que sugeriu o Chico Sainz, inclusive, fazer alguma coisa com gente da gente. Então, assim, eu acho que, assim, é uma coisa pra gente pensar muito pro futuro, amadurecer muito ainda. Mas o coração deles não bate apenas pela bolsa nova. Eles também gostam e torcem pelos três times da capital. A paixão tá aí na camisa. Lógico que essa mistura ia dar em som. Cada um tem uma história de amor com o clube. Lógico que o replay não ia perder a chance de propor um desafio, né? Aproveitamos o lado torcedor deles e pedimos pra fazer versões de bossa nova dos hinos. E não é que toparam? Confira agora como ficou a letra ou virrubra com a suave voz da Gabi. Da união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas N-A-U-T-I-C-O Já Tiago deu um tom mais grave à música tricolor. Santa Cruz, Santa Cruz Junta mais essa vitória Santa Cruz, Santa Cruz Ao teu passado de glória Caio interpretou a canção Rubro Negra Com esporte eternamente estarei Pois Rubro Negra são as cores que abracei O abraço de tão forte não tem separação Pra mim o meu esporte é religião A vida a gente vive pra vencer Esporte, esporte, uma razão para viver Viu que futebol também rima com bossa? Santa Cruz, Santa Cruz Junta mais essa vitória Com esporte eternamente estarei Pois Rubro Negra são as cores que abracei Nasceu o time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Que show, que poder, parabéns a todos E aqui é o ritmo agora do futebol e da Série B Com esporte que joga hoje às 7h30 da noite Contra o Joinville na Ilha do Retiro E se vencer, o time entra no G4 E mais uma vez tem mudanças Alguns elogiam a raça Outros criticam bastante Mas o fato é que Tobi quase sempre Está entre os 11 titulares do esporte Às vezes é zagueiro Às vezes volante E como nesta terça o desfalque do time é Anderson Pedra Logo, Tobi deve jogar de volante Certo? Errado Com a expulsão do Pedra Eu optei pela volta do Tobi Mas não como volante Pela volta do Tobi fazendo um zagueiro É o Coringa da Ilha do Retiro Trocando de lugar mais uma vez E mudar de posição é exatamente o objetivo do esporte Contra o Joinville Não, eu não estou falando da posição do Tobi Nem da de nenhum outro jogador É que o Leão é o quinto colocado na Série B E com uma vitória Pode tomar lugar dos catarinenses No G4 A gangorra não é novidade Os rubro-negros passaram até agora Doze rodadas na zona de classificação E treze fora E para voltar diante do Joinville O esporte tem novas opções de troca Durante a partida Uma é de ataque Neto baiano Que estava no Goiás Mas é conhecido pela boa passagem No Vitória da Bahia em 2011 Tomara a Deus que eu possa fazer mais do que eu fiz no Vitória aqui Espero fazer Espero contribuir com o esporte O que é mais importante é esquecer o passado Pensar agora no presente Já Rafael Pereira Veio do Juventude do Rio Grande do Sul E é como o Tobi Zagueiro E volante Eu sempre desde De categorias de base Sempre pude fazer as duas Posições E tem qualidade para fazer isso Quem quer trocar a reserva Por uma vaga no time O quanto antes É o volante chumaceiro O boliviano não quer polêmica Mas admite que está chateado Com as poucas oportunidades Sim, deixa Deixa um pouco Se não estou jogando É porque meus companheiros estão bem Então Tem que fazer um bom trabalho Mais Trabalhar mais E Espero A hora que chegue a oportunidade É, mas chumaceiro vai ter que esperar um pouco mais Porque para este jogo Geninho não trocou de opinião No momento ele está brigando Por um lugar onde o time vem rendendo relativamente bem Ele joga ali com aquela turma do meio É Richelli É Ailton É Lucas Camilo É onde nós temos mais jogadores Talvez É o lugar onde o esporte Está mais bem servido de jogadores É ali dentro da função de chumaceiro Oi Diego, bom dia Bom dia telespectador Eu vou começar logo falando de chumaceiro Porque Acho Que o chumaceiro pode jogar na função Sim do Richelli Porque ele pega Ele marca bem E sai para o jogo em velocidade Tem um passe bom Até melhor do que o do Richelli Nas vezes em que entrou no time A gente percebeu isso Quanto ao Tobi Acho que o Geninho está certo Ele pode ser um zagueiro ali de sobra Porque é um cara que arrepia muito a bola É mais guerreiro Se entrega no jogo O volante não funciona O volante para dar o primeiro combate Para fazer faltas na frente da área Fazer pênaltis Eu acho que é um risco Quem também joga hoje Marcial é o Náutico Pela Série A 7 e meia da noite Contra a Ponte Preta Lá em Campinas E a vitória contra o Coritiba Marcial Parece que aliviou um pouco O ambiente dos alvirubros Clima diferente no Náutico Reflexo dos últimos resultados Há três jogos O time não sabe o que é perder Depois de um longo tempo Sem vitórias Serve para nos dar Um pouquinho mais de confiança Uma sequência Que o torcedor Alvirubro Não tinha visto ainda A goleada no Coritiba Devolveu sorriso aos jogadores Que o diga o atacante Maicon Leite Há poucos dias Ele esteve cotado Para deixar o clube Mas com a chegada De Martellotti E os dois gols Contra o Coritiba Maicon agora é artilheiro Da equipe no Brasileirão Com quatro gols E está cheio de motivos Para sorrir No momento que a gente trabalha A gente tem que ter Quando a gente vai fazer uma vitória Tem que ter um momento De felicidade De sorriso no rosto Acho que isso aí faz bem A gente não pode perder isso aí nunca Mas a vitória Contra os paranaenses Já é passado O foco está no próximo adversário A Ponte Preta Que tem oito pontos A mais que o Náutico Buscar a segunda vitória É consecutiva Essa é a meta do Náutico Para a partida Desta terça-feira E o técnico Marcelo Martellotti Aposta na aplicação Dos jogadores E numa boa conversa Para conseguir o resultado Tempo para treino A gente sabe Já sabia que não iria ter Nesse momento do campeonato O importante é que Com a conversa E com a adaptação rápida Dos jogadores A gente tem utilizado os jogos Para que a equipe evolua E a gente espera que Nesse terceiro compromisso nosso A gente já possa Inclusive jogar De uma maneira Mais consistente ainda E para conseguir esse objetivo Martellotti ganhou reforços O zagueiro Leandro Amaro E o volante Derley Estão de volta Depois de cumprirem suspensão Com esses atletas A disposição O comandante ganhou Uma boa dor de cabeça Eu fico satisfeito De ter mais opções Mais jogadores E essas opções Na verdade A gente ganha Pela atuação Dos jogadores Que entraram Que jogaram no sábado Então você Agora conta Com uma condição melhor De escolher De poder Modificar A característica Em algumas vezes Da equipe O importante No meu ponto de vista É não mudar Muito a maneira De jogar Com relação A parte tática E essa ideia A gente vai manter Para o jogo Contra a Ponte Preta Ao Náutico Restam 14 jogos Cada partida É uma decisão Uma caminhada Que o time Quer fazer No melhor clima possível De preferência Comemorando vitórias O jogo não vai valer 10, 15 pontos não Para a gente sair Dessa situação É passo a passo A gente tentar Vencer os jogos Para ir subindo Na tabela Já falamos disso ontem Não é Diego Não adianta desesperar Para querer sair agora Primeiro que ele não vai sair agora Com a diferença que ele tem Do 19º Não sai agora E é justamente A Ponte Preta O adversário dele É ganhar jogo a jogo Até o momento Que ele tiver uma diferença Que lhe dê Uma possibilidade De saída Que ainda não existe Então dá o tempo De jogar jogo a jogo Com tranquilidade Fica ligado Que tem dois desfalques No Santa Cruz Para o jogo Contra o Rio Branco Daqui a pouco A gente conta quem é Estamos de volta E é hora das novidades Do Santa Cruz Com o repórter Tiago Moraes Bom dia Tiago Bom dia também Para quem acompanha o replay Amanhã desta terça-feira No Santa Cruz Foi de trabalho específico De finalização E também de muita conversa O técnico Vica Bateu um papo longo Com os jogadores titulares Em seguida Eles fizeram a corrida E o técnico Voltou a conversar A novidade do treino Ficou por conta Das ausências Dos atacantes Denis Marques E Siloer Entregues ao departamento médico Os dois jogadores A delegação tricolor Embarca no fim da tarde E deve fazer uma longa viagem Até o Acre E se o Santa Cruz Vencer o Rio Branco Nesta quinta-feira Volta para o Recife Líder isolado Do grupo A da CRC Eu volto com você Diego Valeu Thiago Um dos falcos consideráveis Para quem precisa ganhar o jogo São dois atacantes Um aliás vinha jogando O Denis Eu falei que ele fez Duas partidas boas Ao lado do André Dias E agora o Siloer Que tem entrado bem no jogo Apesar de não ter feito gol Mas se movimentou Estilo diferente Até para um jogo fora Estilo diferente E o Siloer Até para jogar em contra-ataque Com rapidez Mas se o Flávio e o Recife Pode voltar ao time Com o André Dias Ok Marcio Jouer Valeu Valeu você de casa Que você já sabe Tudo que é bom Merece o replay Tchau Até amanhã baby Até amanhã baby Tchau